Hoje em dia tá muito normal achar hacker no CSGO, né? A cada duas partidas que você joga, três tem hackers. E galera, hoje, no vídeo de hoje, cara, eu acho que eu tava com um hacker tão forte do outro lado que eu fiquei muito triste nessa partida, tá? Eu simplesmente não quis jogar. E eu quero compartilhar ela pra vocês mesmo assim, porque acho muito frustrante quando você tá jogando, tentando pegar um rank legal, tentando subir pra global e pimba! Aparece um hacker lá do outro lado e destrói todo o seu progresso e todas as partidas que você tava ganhando, simplesmente vão pra água abaixo e você nunca mais lupa de rank. Eu tava pensando até em gravar um vídeo aí no CSGO Free, sem Prime, e se esse vídeo aqui pegar 5 mil likes, eu vou fazer esse vídeo aí jogando no CSGO Free, beleza? Então compartilha com todos os seus amigos aí se você quer ver o login aqui se ferrando no CSGO Free, encontrando diversos hackers. E pra hoje, a gente tem um hacker no Prime mesmo, mano, o que é muito triste também. Mas eu quero saber de vocês, assistam o vídeo inteiro e me falem nos comentários. Esse cara realmente estava usando hack? Eu quero saber. A gente se encontra lá no competitivo. Vamos que vai. Bora, hein, clã? Não aceito menos que 16-0. Vocês tão vivos? Lugui, Lugui. E aí? Que vergonha. L e Sombra. L e Sombra. L e Sombra. Boa, acabou. Moscou, faquinha, faquinha, faquinha. Fogo. 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 CT de Angle. CT de Angle. L e L e L. CT. L e L e CT. Nossa. Vai ser essa senhora. L e L e L e L. Cabecinha, cagou. Bora B, bora B. Ah, velho, eu fui estrefar. Ah, é, ó. É, tem... Ó, pra janela. Tem L, tem L, só tem L, só tem L. Ai, pega a L de alto. Tô indo. A L. Ah, L. Vem L de alto. Tá... E aí 5. E aí,事 cotheis não viu. Qualquer luxo deida. Cateiu a ghast. Cateiu. E aí. E aí. Pega uma Glock Tem na liga Ah, o cara matou na smoke Que bobão Boa Ah, esse cara não erra, mano Tem 3B já É esse cara aí, mano Se arrombar O cara do L foi meio agora Ah, esse mano tá estranho Tá, mano, o cara não erra não Tá na liga agora Espera que eu vou pegar ele Tem janela Nossa, o cara é bom Pega a arma dele Peguei o teto, peguei o teto Peguei o teto, peguei o teto 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 Glass Ah, esse RedWise ele é hacker velho Não tem como não Ah, eu falei. Esse cara é um hacker da porra. Boa, ganhamos, ganhamos. Essa é a call. Jogar no meio, mano. Pronto. Devia ter feito o meio antes. Caralho. Bora, bora matar e plantar. Tô cega, gente. Bombe. Que que o teco, que que o teco no canelão? Cabecinha tem. Cosco, cosco, cosco. Ah, que filha da puta, mano. Boa. Isso não existe. Esse cara é... Ah, velho. Que saco, mano. Ele é levantando, ele é levantando. Peguei, perdi a janela. Jogou muito, jogou muito. Tem caverna, tem caverna, tem caverna. Vamos pra B. Sim, sim, sim. Pode dar, tá vendo? Não, tá verdade. Ah, os caras já vieram aqui, mano. Corre B, corre B, corre B. Vai vindo o E, despão. Boa. Bora, bora comer ele na smoke. Boa. A cabecinha tem. Nossa! Deixa o joelho. O que aconteceu? Alguém olha a caverna aí. Tá. Que costas. Cabecinha dois e costas. É um cabecinho e um caverna. Ah mano, não é possível isso, velho. Boa. Tem um meio. L, L, L. Cuidado. Bomb, bomb, bomb. Liga, liga, liga. Cuidado. Tem caixa de fogo, sanduíche. Tetris tem um. Eu tenho uma bang, vou bangar uma lá. Banguei. Caverna, caverna, caverna. Caverna hoje. Da o click lá. Caraca. Tem um meio. Tem um cabelo. Carroça. Carroça. Bora, bora, bora. Tem rato. Tem rato. Ah, que isso. Ah! Eu tirei só o tinta desse cara. Entrou, entrou, entrou. Entrou, já acabou. É o meu. Tem rato, viu? Foi pro janelão. Tá, deixa eu te ajudar a zoar. Tem um meio. Carroça. Filha da puta, nossa. Ae, boa, ganhou, ganhou. É o último. Doentão, hacker. Eu tenho kit, eu tenho kit, eu tenho kit. Parada, parada. Ah, puta que pariu. É o hacker, não tem como. Pode defusar. Boa. Vou nem dar cara meio, mano. Tô indo. Vamo, 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 vamo. Tem um 48 aí, Lucky. Fica no helio. Façou o par, ali. Ah, meu pai amado! Left um. Ah, olha o palácio isso. E meio.. Ah, cara me pegar na smoke, mano. Tira cara aí, alp. Tem alp e meio. Falax, falaxe. Falax, vamo mirar, vamo mirar. Deixa eu passar, deixa eu sair. Boa, ganhou. Tem up e meio, véi. Ah, não acredito nisso, véi. Ah não, velho! Meio aí. Morre não, morre não. Boa. Nossa, tira a cara total. Ah, menos nada nesse, na real. Tá entrando, entrando. Tô indo, tô indo. Tenho uma bang, vou jogar uma bang. Tomou o helmet. Ah, velho. Também tomou. Menos 90 esse. Boa. Só olha o L, cara. Cadê ele? Cadê ele? Morre não, morre não, roxo. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Tamo aqui, tamo aqui. Opa! Palácio, palácio, palácio. Boa. Mesmo com a caverna. Ai, meu Deus. Tô olhando, tô olhando, ligar a corte. Só fica a cabecinha. Tá. Tem mais um meio. Caverna, 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 caverna. Boa. Mais um meio do desfalti. Beta, beta, beta. Aí. Tem molotov lá. Taca aí. Meio. Quase morri. Raku. Ah, tá. Sanduíche, sanduíche. Um CT, ó. Mais uma sanduíche. Vamo lá, vamo lá. Ai, 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 ai. Ai, é o Raku. Tem uma cabecinha melhor. O jungle, o jungle. Passou um. O jungle. CT, CT, CT. CT vai passar agora, acho. Passou um jungle também. Ah, meu Deus do céu. Ah, esse Raku é um filho da puta, mano. Cala. 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 Puta, mano, me chupa Vou bangar lá em cima, vou bangar lá em cima É a, é a Boa, porra Respeita o Celis, seu Fisk, porra Respeita, vai ter mais um caverna Tô mirado, tô mirado, tô mirado Tem liga, tem liga Palácio Palácio liga caverna, palácio liga caverna Palácio piadão, véi O cara, o cara tá tetris Tetris Caverna Puxa, data tá minha Passou, passou Ai, você consegue? Não dá tempo Liga Vai cair, palma Não dá o back pelo bomb mesmo Pelo default Dois na jungle, ah mano, que saco esse Red Ice Que saco velho Vai ter L, sei lá Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado do retorno aí dos vídeos competitivos aqui no canal É claro que eu vou postar vídeos aí também na GC Pra não tentar achar hackers E também vou voltar aí com a série De noob a global Mas isso apenas se esse vídeo tiver muito, muito, muito like E um apoio muito bom aí de vocês Pra saber que vocês querem mais vídeos aí de CSGO competitivo É isso então, tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Falou! Tchau 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 Tchau